E aí pessoal, estamos aqui para mais uma atividade hoje, mais uma edição do Baralho da Padilha Te Responde. Então a gente está aqui com o Baralho da Maria Padilha e a sua chance de fazer a sua pergunta, para você escolher uma das três cartas na mesa e ver de que forma o Baralho pode te responder, tá? Como eu sempre digo por aqui, pense na sua prioridade, pense no que é importante para você, no que diga a respeito à sua vida, tá? Não procure usar o Baralho para satisfazer meras curiosidades, saber da vida dos outros, assim a gente vai por um mau caminho na utilização dos oráculos, tá? Então pense no que é importante para você, tente uma resposta aqui para aquilo que faz a diferença na sua vida agora e eu também digo que às vezes você pode encontrar de fato a sua resposta, bastante gente sempre consegue alcançar suas respostas nesses vídeos e você tem a chance de fazer bastante pergunta aqui no canal, né? Porque esse é um vídeo recorrente, nós temos também o sim ou não com o Baralho Cigano, tá? Então, se você alcançar a resposta para uma questão agora, ótimo, você já pode aproveitar no outro vídeo e fazer outra pergunta. Agora, se a sua questão não vier nesse vídeo, então de repente não está na hora de você alcançar a resposta para esse tal assunto que você pesquisou aqui, tá? Nesse caso, consulte a nossa próxima edição do tema, porque se a resposta não veio agora, quem sabe vem no próximo, tá? De qualquer forma, é chance para você de alcançar respostas aqui na mesa. Então, pensa na sua pergunta, escolhe uma das três cartas aí. Na esquerda nós temos uma pedra amazonita, no centro é um quartzo rosa e na direita um quartzo azul. Então, vou te dar alguns segundinhos para poder escolher. Vamos lá, gente. Partindo então aqui pela carta da esquerda, tirando a nossa pedra amazonita, você que escolheu aqui, tem a carta de união, negócios que chegam. União é força de ligação, força de conexão entre você e seus objetivos, entre uma realização pessoal que você deseja alcançar, por exemplo. Então, mostra algo que pode dar muito certo aí, né? Pode funcionar como um sim, é um acordo, né? Nós temos aqui mão que se apertam, tá? Pessoas que concordam, convergem, certo? Então, situações que podem trazer bons resultados. Negócios que chegam, não necessariamente, isso aqui pode sugerir área profissional, né? Inclusive pela imagem aqui, né? Trajes sociais, enfim. Pode ser, né? De repente você procurando um trabalho, então você perguntou, vou conseguir um emprego, vou conseguir mudar de área, a gente tem uma grande chance pra você de isso acontecer, de essa carta representar um sim nesse momento da sua vida pra essa questão, mas é claro que não é porque a carta fala de negócios que a gente vai se restringir à esfera profissional. Pode ser área efetiva também, sobre um relacionamento, união, tá? Então, como eu tava falando, existe ligação, existe conexão, existe uma boa energia pra tudo dar certo aí, tá? Então, tente ver como isso responde ao que você perguntou, ok? Carta do centro agora, você que escolheu aqui, temos a imagem de um cachorro, amigo fiel, aliado, é a mensagem dessa carta, o que significa energia de proteção pra você, você contando com auxílio, seja de pessoas que podem interceder por você, né? Que podem te ajudar nas suas questões, contatos, alguém que abre uma porta, seja também auxílio espiritual, proteção espiritual. Então, é uma carta que vem impulsionar também bons resultados pra você, desfechos positivos, pra uma questão determinada aí que você possa ter feito, tá? Então, é uma carta que indica também bons caminhos pra tudo dar muito certo pra você, com esse tipo de ajuda que você pode contar agora, seja de alguém próximo, alguém que te compreenda, que entenda seus motivos, né? Que joga a seu favor, auxílio espiritual também, tá? Então, muito bem. E aqui na direita, tirando o nosso quarto azul, aqui nós temos embaraços e dificuldades. Essa é uma carta que mostra caminhos fechados, como o próprio nome já diz, embaraços e dificuldades, as coisas um pouco enroladas, né? pra acontecer. Então, nesse momento, essa carta pode funcionar como um não ao que você perguntou, tá? Mostrando justamente essa energia de dificuldades pelo caminho. Então, necessidade de superação, caminhos que precisam ser abertos e aí vale muito a gente recorrer à espiritualidade, tá? Então, acenda a sua vela, faça a sua conexão, faça uma prece, limpeza energética, né? Eu sempre recomendo quando nós temos alguma carta desse tipo aqui nesse tema, banhos de ervas, por exemplo, né? Se você tiver a chance de tomar um passe, enfim, uma aplicação de reiki, sabe? Procura limpar a sua energia, tá? Pra tirar, de repente, energias nocivas que possam causar alguns empecilhos, desenrolando aí esses embaraços, esses nós daí, né? Essas dificuldades, tá? Então, é isso, gente. Não é uma carta que fala que não vai de jeito nenhum dar certo, de repente, uma situação que você tá querendo, mas tá mostrando o quê? Embaraços e dificuldades. Então, a coisa meio enrolada aí, precisando trabalhar essa energia pra poder dar certo, tá? Então, é isso, gente. Agradeço pela presença, um abraço e até a nossa próxima atividade aqui.